Fala torcida palmeirense, tudo beleza? O mercado da bola do Verdão continua muito agitado, a bola da vez é a venda do atacante Arthur para o Zene. Segundo informações da mídia o jogador já está praticamente vendido por 15 milhões de euros, ou 80 milhões de reais. O jogador perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira desde a metade deste ano, muitas vezes nem sendo relacionado para as partidas. Ainda assim o jogador foi o artilheiro do Verdão na Libertadores com 5 gols. E aí torcedor, você negociaria o jogador no momento? Ou acha que ainda teria chances do jogador ser importante para nós? Mudando um pouco de assunto, o Verdão volta a campo no próximo domingo às 6h30 da noite, jogo que será importantíssimo para as nossas pretensões no Brasileirão, já que o Verdão aguarda o resultado do jogo do Botafogo, que irá a campo hoje à noite. Caso ocorra um resultado positivo, nós poderemos ter a liderança definitiva, assim esperamos. Por hoje foi isso amigos palmeirenses. Caso gostem do nosso conteúdo, deixe o like e se inscreva em nosso canal Palmeiras hoje. Uma ótima tarde a todos!